Então, nessa ação penal 506-31-3017, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, faça a palavra ao Ministério Público para suas inagações. Agora eu já tenho respondido a uma questão inicial. Eu, agora, aproveito para cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os presentes. Eu pedi só para a doutora falar um pouquinho mais alto. Pois não. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento os presentes, inicio as perguntas do Ministério Público. Com relação ao apartamento 121, vizinho ao que o senhor mora, em São Bernardo, o contrato de locação foi elaborado pelo advogado Roberto Teixeira? Deve ter sido. Porque o Roberto Teixeira é o cumprimento que orienta as coisas que eu quero fazer. Ele é meu advogado. Quem solicitou a ele que minutasse esse contrato de aluguel? Foi o senhor? Não. Não porque eu não estava. E se fosse eu, eu teria assinado. O Roberto Teixeira deve ter recebido o comunicado do general, que era o chefe da minha segurança, da questão do apartamento. E o Roberto Teixeira deve ter procurado a dona Marisa e conversado com a dona Marisa sobre a perspectiva de vender. Ao dizer que não ia comprar, sabe, apareceu o Glauco. Não sei quem foi que falou para o Glauco lá, mas o Glauco é o homem de negócio, sabe. E ele foi lá e comprou o apartamento e nos alugou, o que eu agradeço muito. E qual é a forma atual de pagamento dos aluguéis? Eu agora estou pagando, pois, que a Marisa morreu, eu estou pagando diretamente. Mediante depósito, em conta? Depósito. Acabei de falar, tem uma carta que ele mandou, eu acho que em fevereiro, pedindo para que fosse depositado o dinheiro no Banco do Brasil. E qual o valor atual do aluguel? 4 mil e pouco. Consta da quebra de sigilo bancário que o senhor ex-presidente fazia declaração conjunta de imposto de renda com a sua esposa, Marisa Letícia? Nas declarações de imposto de renda dos anos de 2011 a 2014, está no evento 1, anexo 258 até o anexo 264 dos autos. Consta que teria havido pagamento de aluguel pelo apartamento 121 nos valores, então, de 42 mil em 2011, 46.241,60 em 2012, 46.820 em 2013 e 49.820 em 2014. Nos quatro anos, então, o total é de mais de 184 mil. O senhor prestou declarações à Receita Federal informando haver pago esses aluguéis... Acabei de falar, doutora, que foi declarado no meu imposto de renda e o Galco declarou que foi declarado no imposto de renda dele. Essa declaração, não tendo sido pagos os aluguéis, essa declaração, então, não é verdadeira? Essa premissa de vossa excelência não foi colocada pelo depoente. Os aluguéis foram pagos? A premissa de vossa excelência, o depoente esclareceu há pouco que quem cuidava da questão dos aluguéis era a dona Marisa, que fez a locação do imóvel. Foi dito, foi esclarecido a vossa excelência. Vossa excelência já tem a resposta. Não era o senhor que apresentava o imposto de renda? Não, não apresentava. Eu vou apenas repetir pausadamente aqui. Pois não. Eu não tratava dos meus assuntos caseiros. Inclusive, quem fazia o acerto e não estava papelada para declaração de imposto de renda era a minha querida esposa. O senhor tinha um contador para apresentar esse imposto de renda? Tenho um contador. Como que é o nome do contador? João Leite? Consta dos autos um bilhete do escritório de Roberto Teixeira com informações sobre um somatório de aluguéis. O senhor tem conhecimento desse documento que está nos autos? Não. Ele orientava com relação a como declarar seu imposto de renda? Orientava? O senhor Roberto Teixeira? Primeiro que fazia a minha declaração de imposto de renda até dois mil e pouco era lá em São Bernardo. Depois eu passei para fazer no escritório em São Paulo, que fazia dos meus filhos também. Eu não compreendi. Então, o escritório do senhor Roberto Teixeira o auxiliava na preparação do seu imposto? Não. É que esse escritório de contabilidade trabalha para o escritório do Roberto Teixeira. Certo. Nas respostas escritas que o senhor ex-presidente prestou durante as investigações, está no anexo 273 do evento 1. O senhor ex-presidente disse que o pagamento do aluguel do apartamento 121 era realizado com emissão de recibos. O senhor disse isso expressamente. Era o que eu tinha conhecimento. Mas o senhor disse isso sem ter os recibos à vista? Vamos, vamos. Veja, se havia declaração no imposto de renda do Glau, que havia declaração no imposto de renda na minha contribuição, tinha que ter um recibo de pagamento para declarar. O senhor afirmou existir esses recibos quando prestou declarações escritas na fase de investigação. Deve ter o recibo, sim. O senhor informou isso sem estar com os recibos à sua vista? Deve ter o recibo. O recibo não fica comigo. Mas isso pode ser pego, enviado, se é para o Moro ou para a senhora. O senhor não achou relevante juntar esses recibos? Não. Não, porque eu sei que o senhor... Se a excelência quiser questionar a defesa em relação ao papel da defesa, eu estou aqui para esclarecer. Agora, me parece um pouco inapropriado o Ministério Público pretender questionar aquilo que está a cargo da defesa. A pergunta fica mantida. A pergunta é relevante, sim. Então, a defesa técnica orienta que o depoente não responda, porque as questões da defesa técnica, quem responde é a defesa técnica. O senhor não achou relevante juntar esses recibos nos autos? Mais uma vez, a defesa técnica orienta que não responda, porque isso já foi esclarecido. Mas é preciso, então, que o depoente diga se não vai responder, não é isso? Isso já foi esclarecido. O senhor não vai responder? Não, então eu não vou responder, doutora, porque eu já falei três vezes, a senhora repete a mesma pergunta? O senhor Glaucus da Costa Marques, ouvido nestes autos, relatou aqui em juízo que Roberto Teixeira o procurou em 2015, quando ele estava, inclusive, hospitalizado, para dizer que o aluguel do apartamento 121 passaria a ser pago. Quem orientou o Roberto Teixeira a procurar Glaucus e dizer isso? Foi o senhor? O Roberto Teixeira não procurou Glaucus, pelo que? O senhor Roberto Teixeira também estava internado. Na mesma época que o senhor Glaucus estava para o tratamento de tiroides? Ninguém, deixa eu lhe falar uma coisa, doutora. Ninguém, eu até ontem, no depoimento do Glaucus, até ontem, até na semana passada, no depoimento do Glaucus, eu tenho clareza, certeza, que o aluguel estava sendo pago do dia 1º de fevereiro ao dia, o último dia 1º agora. Para mim foi surpresa, porque o Glaucus nunca reclamou para mim, de que não estava sendo pago até 2015. Porque a sua área de convite. O senhor José Carlos Bonlay também não o fez? Não, não. Quando os proprietários do apartamento 121 notificaram a presidência da República, em 2010, que pretendiam vender o apartamento, o senhor, ex-presidente, adotou alguma providência? O senhor falou com o Roberto Teixeira sobre esse apartamento? O Roberto Teixeira comunicou que o apartamento, que ele estava querendo vender o apartamento, e depois comunicou que o Glaucus tinha comprado e queria alugar o apartamento. Foi feito o contato com a dona Marisa. O senhor Antônio Palocci relatou em juízo, aqui na estação penal, que o senhor, ex-presidente, lhe disse em 2010 que havia gostado de usar o apartamento 121 e estava pensando em comprá-lo. O senhor, ex-presidente, tinha esse interesse e disse isso a Palocci? O senhor Palocci disse o quê? Que o senhor lhe disse em 2010 que havia gostado de usar o apartamento 121 durante o período em que a presidência da República mantinha o contrato de aluguel com os proprietários e estava pensando em comprá-lo. O que menos a Marisa queria era continuar morando naquele prédio. A Marisa ficou lá por insistência minha de não querer sair de São Menado do Campo, que é a minha origem, porque eu estou próximo do sindicato que me fez fazer política e crescer na política, por isso que ela ficou lá. O senhor, ex-presidente, tem como explicar a coincidência de Glaucus da Costa Marques ter intermediado a compra do imóvel da rua Doutora Berbeck Brandão e também ter comprado o apartamento 121? Eu não tenho, querida. Coincidência não é comigo. O senhor pode explicar a sua relação com Glaucus, aliás, a relação de Glaucus da Costa Marques com seu filho Luiz Cláudio? Eles não têm nenhum relacionamento? Não, deve ter relação, mas eu não sei explicar. Eles têm alguma relação de amizade ou comercial? Hoje não, hoje acho que não. Já tiveram? O Glaucus disse aqui no depoimento que tentou abrir o escritório e que não deu certo e que faliu. Ele disse aqui no depoimento. Mas acho que a pergunta é se o senhor, ex-presidente, tinha conhecimento à época. Não. Na época eu estava na presidência da República desse país, tendo preocupação com 204 milhões de pessoas. Certo. Glaucus da Costa Marques era proprietário da empresa Billmaker 600. E na sua residência, na residência do senhor, ex-presidente, lá em São Bernardo, foi arrecadado um contrato de opção de compra de cotas dessa empresa Billmaker 600, datada de 16 de dezembro de 2009, em favor de seu filho Luiz Cláudio. Isso está no evento 1, anexo 280. Não sei se o senhor quer ver esse documento. Tenho a menor noção, querida. O senhor pode explicar por que seu filho Luiz Cláudio tinha esse contrato com Glaucus? Eu não tenho como explicar. Se eles tinham escritório junto, se eles tinham montado o escritório em São Paulo, pode ter explicação. O que eu sei pela declaração do Glaucus é que a empresa faliu. Por falta de serviço. Aliás, no meu tempo de governo, a coisa mais comum nesse país era a pessoa montar empresa. Todo mundo pegou mania de virar empresário. Sobretudo quando nós legalizamos e formalizamos o microempreendedorismo no país. Acho que foi o maior período de criação de empreendedorismo. Todo mundo queria montar uma empresinha. O senhor tinha conhecimento que sócios dos seus filhos eram também sócios de Glaucus da Costa Marques? Que utilizavam o mesmo endereço comercial dele? A Mersi se era um sócio, só poderia utilizar. Agora, algumas indagações com relação ao imóvel da rua Aberbeck, Brandão. Finalmente, é para isso que eu vim aqui. É objeto da acusação também a questão da aquisição do apartamento vizinho. Por isso as perguntas que foram formuladas anteriormente ao senhor. Se a suposição de vocês, de lação de vocês, sabe por quê? O que menos preocupa vocês agora é prova. Certo. Senhor ex-presidente, talvez o senhor esteja um pouco rancoroso, mas assim, é a oportunidade que o senhor tem de responder. Mas eu não estou rancoroso. Eu não estou rancoroso. Eu fico preocupado, doutor Moro, eu fico preocupado quando as pessoas inventaram uma história e tentam a cada momento transformar aquela inverdade em verdade. Certo. Mas veja, senhor, a oportunidade que o senhor tem de responder as questões. Doutor, eu tenho muita experiência. Perfeito. Sabe, eu tenho muita experiência. Quando você senta numa mesa, qualquer que seja a mesa, com mais gente para fazer negociação, ou você senta com a disposição de trabalhar seriamente, fazer a apuração corretamente, ou você senta com a disposição de que não vai dar certo, ou senta com a disposição de que vai dar certo. No caso do Ministério Público, eu já disse mais de uma vez para o senhor, eles contaram uma grande mentira com o Paweir Ponte. Não o Ministério Público, mas o Ministério Público da Lava Jato. E eu quero ver como é que eles vão sair dessa. Eu já entendi esse seu ponto, senhor presidente, mas eu peço que o senhor responda. Eu vou responder essa pergunta. Se o senhor não quiser responder, o senhor não responda. Pois não, eu então prossigo. O senhor ex-presidente, pode explicar como surgiu a ideia de criar o Instituto Lula? Quando foi isso? Não, eu tinha o Instituto Cidadania, criado em 1992. Mas em que momento do seu mandato presidencial? Foi de lá que eu saí candidato a presidente da República. Foi de lá que eu perdi duas eleições. Quando eu deixei a presidência da República, nós fomos discutir se ia criar uma fundação ou ia criar um instituto. Optou-se pela criação do instituto. Eu optei em voltar ao Instituto Cidadania para que, estando lá, a gente pudesse discutir o que fazer. Como construir o tal de Memorial da Democracia. Sabe? E ficamos pensando nisso. E fomos procurar terreno, fomos procurar os móveis que eu já falei. E aí o Paulo Camoto pediu para visitar esse terreno. Mas a ideia de criar o Instituto, ela aconteceu depois que eu deixei a presidência da República. Porque se eu quisesse pensar antes, eu teria feito como outros presidentes. Ter feito dinheiro enquanto estava na presidência. O senhor disse que conversou sobre o Instituto apenas com o senhor, sobre a questão da compra desse prédio, com o Paulo Camoto. Desse prédio. Desse prédio. E com relação ao senhor Emílio Odebrecht, o senhor conversou a respeito do prédio e da ideia do Instituto? Nunca. Nunca. Eu vou repetir, alto e bom som. Eu não discutia Instituto enquanto eu fui presidente da República, nem com a minha mulher, nem com meus filhos, nem com meus ministros. Eu não queria discutir o meu futuro enquanto eu tivesse preocupado com o povo brasileiro dirigindo esse país. Consta dos autos, juntado no evento 928, anexo 8, uma pauta de reunião do senhor Emílio Odebrecht com o senhor ex-presidente, da qual consta, realizada no dia 30 de 12 de 2010, da qual consta, dentre diversos outros temas elencados, o primeiro deles era a passagem do histórico da parceria, isso no penúltimo dia do seu mandato. Disponibilizar apoio junto ao Congresso, era um dos outros itens da pauta. E ao final, referido nessa pauta, com ele, ou seja, falar com ele, Estádio Corinthians, Obras Sítio, 15 do 1, Primeira Palestra Angola e Instituto. Pela ordem, excelência, pela ordem, primeiro, isso, não, na verdade, primeiro que esse documento é apócrifo, segundo que esse documento é objeto de um incidente de falsidade que não foi solucionado, então, tendo em vista que existe um incidente de falsidade não solucionado pelo juízo. Então, me parece que esse documento, este documento foi juntado no dia 30 deste mês pelo senhor Marcelo Odebrecht. Não, foi juntado pelo Ministério Público. Sim, o senhor Marcelo Odebrecht forneceu ao Ministério Público... ...apresentado por Emílio Odebrecht no bojo do seu acordo de colaboração. Eu só gostaria de ter a palavra... Peraí, a questão aqui, não é momento de discutir a autenticidade desse documento, é uma pergunta se conhece ou não conhece e se isso não aconteceu. Isso ele vai responder. A questão de definir se o documento é falso, se é verdadeiro, ou se é unilateral, é outro momento, doutor. É que existe um incidente de falsidade, primeiro. Isso é diferente, doutor. Segundo, eu observo que isso, na verdade, não é uma agenda, é um documento apócrifo. Perfeito. Mas, assim, o Ministério Público está indagando ao acusado sobre ele. Simplesmente ele vai responder sim ou não, branco ou preto. Não pode impedir a pergunta em relação a isso. Não estou impedindo a pergunta, é que a pergunta afirma que seria uma agenda. Então, o que eu estou observando, em primeiro lugar, é que isto é um papel apócrifo. Segundo lugar, a defesa técnica arguiu um incidente de falsidade em relação a este documento e em relação a outros, que não foi sequer processado pelo juiz até o momento. Não, está sendo processado, doutor. Vai ser decidido no momento próprio. É que a vossa excelência não processou na forma da lei. Agora é diferente, agora é um momento interrogatório. Então, nós estamos ouvindo o seu cliente e as perguntas são feitas, só que a defesa não só tem o direito, como o teu dever, de fazer as suas colocações. E eu tenho esse direito. Não tem as suas colocações, estamos a dizer. Apenas que a vossa excelência leve em consideração esses aspectos. Senhor ex-presidente, no dia 30 de 12 de 2010, no penúltimo dia do seu mandato, o senhor teve reunião com Emílio Odebrecht e com a presidente Dilma? Primeiro, fazer uma resposta dessa coisa. Primeiro, essa agenda é mentirosa, ela não existiu. Se alguém escreveu isso e esqueceu, sabe, de colocar um pingo de verdade aí. Eu conversei com o Emílio Odebrecht no dia 30 de dezembro, era o penúltimo dia. Eu tinha ido à Bahia inaugurar um milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida e o Emílio Odebrecht me pediu o seguinte. Presidente, eu estou em Brasília, gostaria de... Eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Odebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia. Eu falei que a Dilma é possível receber, a gente teve... Eu acho que não durou 10 minutos essa conversa. Não durou 10 minutos essa conversa. Até porque a Dilma estava em fase de preparação de escolha de ministério, em fase de preparação da tomada de posse, que era dia 1º de janeiro, e, portanto, a Dilma não tinha tempo de fazer agenda, sabe, só se o Papa pedisse. Esse Papa pedisse, ele, possivelmente, faria. Mas a Dilma não tinha mais agenda. A Dilma acho que atendeu num gesto de cortesia. O senhor referiu esta reunião ao senhor Palocci no dia seguinte? Não. Aí é outra coisa, sabe, senhor Palocci. Eu vi atentamente o Palocci contar a sua história. Eu vi. E a disfarçadeira do compadre Palocci foi de tal magnitude que ele inventou uma história. O Emílio foi lá, foi discutir um fundo que tinha sido criado, e foi discutir a manutenção desse fundo, a manutenção da relação dele com a Dilma. Eu não sei se vocês sabem que a Dilma foi a mulher que cuidou do PAC, que foi o maior programa de investimento em infraestrutura da história recente desse país. Qual que é a relação? E, portanto, a Dilma prestava conta à imprensa a cada três meses. E todo, qualquer empresário que tinha obra de infraestrutura nesse país conversava com a ministra Dilma Rousseff. Porque ela era, foi denominada por mim, em junho de 2007, na favela da Rocinha, a mãe do PAC. E eu exigia que ela tivesse entrevista coletiva a cada três meses. Certo, senhor presidente, mas aí está saindo do objeto. Não, não estou saindo do objeto, não. Isso faz parte do objeto. Não, mas não sei para mais detalhes do PAC. Doutor Moro, faz parte do objeto saber a relação da Dilma com as pessoas. Não, mas aí, então, diga mais diretamente a relação da Dilma com o senhor Emílio ou com o senhor Aldebrecht? A Dilma tinha relação com as empresas, porque a Dilma era a ministra que cuidava do PAC. É importante saber disso, porque eu sei qual é a malícia da pergunta. E eu sei a resposta do Palocci aqui. Eu vou dizer uma coisa, doutora. A pergunta é objetiva. O senhor relatou ao senhor Palocci no dia seguinte, este encontro. Eu acabei de dizer, o Emílio esteve no Palácio de Etrita, numa conversa que não deve ter durado dez minutos. Certo, não tratou de instituto, de sítio, de contribuições. Jamais, eu vou dizer para a senhora aqui, jamais o Emílio Aldebrecht, que é um empresário que eu tenho um profundo respeito, tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT. Jamais. Eu não era tesoureiro do PT, eu não era da direção nacional do PT, o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro. Portanto, não havia porquê ir conversar comigo. Eu nunca admiti, nem ao Emílio, nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo. Nunca. Por isso que eu digo sempre, eu desafio vocês do Ministério Público, da Operação Lava Jato, desafio a Política Federal a encontrar nesse país alguém que discutiu comigo um real. O senhor Emílio Aldebrecht, em depoimento prestado aqui ao juízo, informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Aldebrecht, no momento anterior a Marcelo Aldebrecht, a Pedro Novis. que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a interlocução entre a empresa e o senhor ex-presidente. Eu não sei qual foi a pergunta que levou Emílio Aldebrecht a dizer isso, mas deixa eu dizer uma coisa. O Palocci não era da direção do PT. O Palocci não era tesoureiro de campanha. Portanto, o Palocci não cuidava de dinheiro. Ora, se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome, é outro dos 500. É uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome. Mas nunca foi dada autorização ao Palocci, a quem quer que seja, para negociar recurso com qualquer empresário nesse país. Se alguém quisesse conversar com finanças, fosse procurar o tesoureiro da campanha, o tesoureiro que tem endereço fixo, que prestou conta da campanha, que entregou na justiça eleitoral, ou se quiser conversar com doação ao PT, procurar o tesoureiro do PT. O senhor realizava reuniões frequentes com o senhor Emílio Aldebrecht? Muitas reuniões com o Emílio e com todos os empresários. Eu vou repetir. Qual era a frequência anual das reuniões com o senhor Emílio Aldebrecht? Eu criei o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Um conselho que participava, os mais importantes empresários brasileiros, participava índios, participava pastores, Marcelo Aldebrecht participava de um conselho? Participava padres, participava o movimento negro, participava sindicalista. Eram por volta de 100 pessoas das mais importantes do país. Eu quero crer, eu quero crer que o Marcelo Aldebrecht participava. Eu quero crer. E o senhor José Carlos Bonlai também? Acho que participava. Por designação do senhor? Não, eu não nomeava as pessoas. As pessoas eram indicadas pelos ministros, normalmente discutindo com o ministro da área que cuidava disso, que era o ministro da organização política. E esse ministro trazia para mim a lista de nomes, se eu referendava, se eu tinha veto e eu validava os nomes. E essas pessoas passavam a participar do Fórum Social Mundial, que prestaram um grande e relevante serviço à República Federativa do Brasil. Essas questões não são relevantes do conselho. Como houve a menção, há nos autos a comprovação dessa designação, inclusive de Marcelo Aldebrecht, por isso fiz a pergunta. Voltando à questão do imóvel da rua Aberbeck, o excelentíssimo magistrado, indagou o senhor sobre um e-mail trocado entre Marcelo Branislav, assessor de Palocci. Marcelo dizia que ia atualizar Antônio Palocci sobre o novo prédio. Marcelo e Antônio Palocci relataram em juízo que esse novo prédio era o da rua Aberbeck. O juízo perguntou ao senhor a propósito dessa troca de mensagens. E o senhor disse que não deu ordens para ninguém tratar do Instituto antes de sair da presidência. mas por que Antônio Palocci nessa mensagem eletrônica estava em contato com Roberto Teixeira? O senhor sabe dizer? A senhora poderia ter perguntado para o Palocci. A mensagem de chefe referente ao prédio institucional RT adiou para esta quinta-feira. A senhora poderia ter perguntado para o Palocci que veio aqui ou pode perguntar para o Roberto que vai prestar depoimento tal dia. Eu não sou obrigado a saber dos e-mails do Palocci para o Emílio Odebrecht para o Martelo Odebrecht para quem quer que seja. Eu não sou obrigado a saber. Mas o senhor sabia que Roberto Teixeira estava lidando com este imóvel da rua Aberbeck? A senhora está dizendo eu disse aqui para o doutor Moro que o Roberto Teixeira deve ter sido contratado deve ter sido contratado para legalizar para o senhor Glauco o terreno que estava totalmente legal segundo declaração do senhor Glauco. É isso. É que foram arrecadados na sua residência em São Bernardo e-mails trocados em fevereiro e março de 2010 entre Roberto Teixeira a empresa de Roberto Teixeira de nome Mito Participações de familiares de Roberto Teixeira e a corretora de imóveis Edna falando sobre esse imóvel da rua Aberbeck que estava na sua residência em São Bernardo essa troca de e-mails. É o documento constante do anexo 267 267 não o anexo 2, 2, 3 e 2, 7, 2 do evento 1. Doutora, deixa eu lhe falar uma coisa, doutora. Se o senhor desconhecia a existência a participação de Roberto Teixeira com relação a esse imóvel como esses e-mails como o senhor explica que esses e-mails tenham sido arrecadados na sua residência? Veja, eu não uso e-mail porque não uso computador por segurança. Tinha um presidente da República que dizia assim se você quiser fazer as coisas e não quiser ser bilhotado por ninguém não fale para o telefone não converte em retorante caminhe com a pessoa e vá falando na estrada. Então, veja, eu não tenho e-mail Marisa não tem e-mail. Ora, se um e-mail estava lá em casa pode ter sido alguém que levou para dizer o seguinte é uma cópia do documento eu não sei quem levou eu não sei quem levou eu não quero parecer delicado com a senhora vou interromper uma minutinha aqui então, responda. Eu não quero parecer delicado com a senhora se é eu tenho muita suspeita de cópia tenho muita suspeita de cópia se a senhora tivesse me dito que estava no meu e-mail no meu computador eu dava um valor mas uma cópia de um documento na minha casa quem é que achou isso? A Polícia Federal? É que eles estavam cuidadosamente guardados A Polícia Federal como é que a senhora estava cuidadosamente guardado? Em uma pasta houve a descrição Então, deixa eu lhe falar uma coisa, querida eu, hoje passado todos esses meses eu tenho muita suspeita do comportamento da Polícia Federal nessas ocupações muita quero deixar claro que eu tenho muita suspeita da Polícia Federal nessas ocupações só para a senhora saber por isso eu não posso dar crédito a cópia de um e-mail E o senhor também disse que desconhecia envolvimento de José Carlos Bonlai na compra desse imóvel e o contrato a minuta de contrato de opção de compra estava também na sua residência também arrecadado na sua residência Mas isso já respondeu daí, doutora Eu já perguntei Pois não Ainda em 2010 foram veiculadas notícias de que o Instituto Lula já estava sendo projetado é uma matéria jornalística que está juntada na inicial da denúncia de 8 de 11 de 2010 portanto durante o mandato do senhor A matéria diz o seguinte Eu vou interromper pelo tamanho do áudio já retornamos Então, eu vou interromper pelo tamanho do áudio